Eu sou Marcelo Arruda e hoje eu te mostro as aves e os pássaros que você que está me assistindo aqui, você que me acompanha, pode ter acesso. Vem cá, vem ver essa bicharada. Vamos lá. Todos bem? Eu sou Marcelo Arruda, o seu tutor aqui no YouTube. Estou muito feliz que está com vocês novamente, trazendo essa realidade da criação de forma simples e principalmente didática. Eu quero que você saia daqui maior do que você, Andrô. Então estou sempre trazendo para você as aves, a apresentação toda e toda a orientação da parte técnica e principalmente da parte prática a respeito dessas maravilhas. E me alegra poder trazer isso para vocês e já começando aqui com ninguém menos que papagaio de burque. Aqui a gente tem a mutação ancestral, tem esse contraste mais firme, mais fechado de tom. E nós temos aqui um contraste mais pálido de fundo amarelo que configura aí a mutação hino. Eu vou colocar a mutação hino porque a gente tem essa realidade no rubino, no lutino e tem algumas outras cores aí que vão configurar esse red aid, né? Esse olho vermelho. Então a gente tem essas configurações aí, geralmente as de maior destaque nesse tom. Fundo amarelo e o restante aí rosa. O macho está bem ativo, bem acelerado, querendo mostrar a cara aqui para a gente, né? Dá uma olhada. Antes da gente continuar aqui, rapidão, 30 segundos. Coloca aqui para mim nos comentários, deixa eu saber que isso aqui facilita a minha vida e a sua vida, para a gente falar a mesma língua. Qual que é a ave que você está criando aí hoje? Coloca aqui para mim. Pode ser três espécies, de repente você tem muita, coloca pelo menos três espécies que você está criando. Machado, não crio nada. Coloca as aves que você pretende criar. Isso ajuda porque eu vou trazer conteúdo mais assistivo aqui para vocês. Eu vou saber que ave faz sentido para vocês e logo falarei do que faz sentido. A gente não vai ficar falando língua diferente. Vamos nos comunicar, né? Vamos lá para o vídeo. Costume, pensando em soluções práticas, está aqui o ninho. Modelo de ninho que a gente usa para fazer a criação desses carinhas da Serta. Gaiola de 70 centímetros de comprimento. Quem está aqui há mais tempo já conhece bastante a respeito desta gaiola. E aqui o ninho, está vendo? Pode ser, deixa eu tentar visualizar as coisas aqui. Está vendo? Começou a postura esta semana. Botou um ovinho. Na verdade, ontem, né? Hoje é... Vamos lá... Hoje, dia 6, né? Foi dia 5. Foi ontem mesmo que ela fez esta primeira postura. E o modelo de ninho que a gente usa para a criação da Serta é este. Eu costumo deixar aqui de exemplo, tá? O intuito aqui dessas aves da loja não é fazer a reprodução delas aqui. É fazer a venda. É porque muitas das vezes a gente pega muito casal cruzando, tratando no bico, aquela coisa. A gente coloca ninho para realmente ter esses exemplares para mostrar para vocês como é que funciona de forma prática e você receber aquele atendimento fera aqui de sempre, né? Por que dessa folha? Deixa eu te contar. Mais para frente. Vou te contar mais para frente. Você vai ver que outras gaulas têm ela. Mais para frente eu te conto. Vamos ver a sequência aqui com vocês. Dá uma olhada, ó. O que a gente tem. Nelferma turquesine diluída. E as folhas estão aqui novamente. Eu já vou quebrar o galho de vocês. Eu vou falar logo o porquê dessas folhas. São folhas aí de pinha. Daquela árvore. Tem gente que chama de ato. Tem gente que chama de pinha. Tem um monte de nome, né? Para essa fruta. E é a que está mais fácil aqui para mim. Eu coloco sinceramente com o intuito de enriquecimento ambiental. Não tem nada de nutritivo, nada de biológico, nada de nada. É simplesmente porque as aves gostam de fazer isso e o que ele está fazendo. Brincar, bagunçar. É realmente o fim. É todo entretenimento. Não tem nada de milagroso, nada de nada. Tá bom? Eu coloco aqui sempre com esse fim. Então, pelo menos duas vezes por semana, essa turma tem esse parque de diversões aqui. Olha lá. Chega some no meio das folhas. Tanto eles, quanto as demais aves aqui, os canários. Todos eles gostam muito de ficar brincando com essas folhas. Aqui, neofema turquesine na mutação diluída, tá? Essa cor amarelada aí, com um pouquinho de verde, né? E a marcação de vermelho na ponta da asa. Configuração do macho. A fêmea ali, trocando pena, é uma opalina, né? Canela. A gente tem uma mutação um pouquinho diferente do macho. E percebe o tanto que eles gostam de estar mexendo? Olha lá. Isso aqui poderia, por exemplo, ser folha de goiabeira, se for uma realidade aí pra ti. Jabuticaba. Tem que ser alguma folha que não vá ser tóxica pras aves, tá? Aqui sempre usei essas folhas de ata aqui, folha de pinha e dá muito certo. Nunca tive problema não. As aves que faz é a festa. Vamos seguindo. Uma das aves mais populares do mundo, diamante de gold. Não é por menos, né? Olha a cor desse bicho. Uma ave doméstica aqui no Brasil. E tem uma criação bem ampla. Uma fragilidade razoável, principalmente a climas a menos, né? Aqueles climas mais frio, eu recomendo que vocês tenham uma estrutura adequada pra atender essas crianças aí. Porque realmente são um espetáculo. Você não vai querer ter um ou dois. Monta uma estrutura interessante, faz o negócio certo. Começa direitinho, porque o diamante de gold a gente nunca para no primeiro. Você pode ter certeza. É bastante que tenha experimentado a criação desses carinhas aqui. Pra daqui a pouco você ter 10, você ter 15, você ter 20. E até igual o Marcelo aqui, ó. Pra mais de 200, 300 aí. Eu nem me lembro quantos gold tenho, tá? Então, faz muito sentido a criação. Marcelo, apartamento faz sentido, você recomenda. É interessante. Muito interessante também pra apartamento, pra ambiente interno. Pra ambiente que tem restrição de barulho, de forma geral. É muito interessante. E a estética é maravilhosa, né? Isso aqui pra você ostentar essa ave aí num ponto estratégico da sua casa. Claro, bem condicionado, com tudo certo. É maravilhoso. E tá tudo bem, tá? A gente precisa ter coerência que é um animal vivo. Precisa levar a sério a criação. E realmente fazer dar certo aí dentro da nossa realidade. Tá aqui a recomendação. Faz muito sentido sim. O diamante de gold aqui. Dois machos amarelos e duas fêmeas verdes. As fêmeas, inclusive, estão terminando de trocar as penas. O que eu mais gosto de criar. Aqui um casal de rosela exímios vermelho. E ali a gente tem uma fêmea exímios ancestral. E você tá vendo que essa fêmea tá com o rabo meio bagunçado e tudo, né? Rolou aí um pega pra capar esses vias e acabaram puxando as penas dela. Eu coloquei ela aqui com esse casal vermelho pra ficar mais tranquila. Mas agora vamos lá. Vamos lá. Deixa eu desenhar pra você o que é a ideia de uma rosela. A rosela exímios, ela configura um patamar diferente. Por mais que hoje a gente já tenha uma popularidade interessante desse citacílio, né? Já é bem popular. Mas aqui te coloca em outro patamar. Sinceramente, eu vejo assim, potencial, principalmente de imagem. Você vender realmente uma presença diferenciada no plantel. quando se tem um casal de rosela. Isso porque é bastante que a pessoa que vai ter um contato contigo, que vai ter esse primeiro momento ali, veja um casal de rosela, principalmente nessas cores intermediárias top, que seria vermelho, seria rubino, lutino. Essas cores aí na exímios já te entregam uma experiência diferenciada. Você já vai ver que a presença fica mais forte. E não é eu que tô falando, não. Isso aí é a mesma coisa de você chegar em um lugar com um Gol. E não tenho nada contra Gol, muito pelo contrário. É um ótimo carro. E você chegar num lugar com uma Ferrari. Isso muda muito. A percepção, mesmo que você seja a mesma pessoa, com os mesmos valores, com tudo, a percepção muda e muito. Aqui a gente tem essa realidade na rosela. Então faz muito sentido. Se você é um criador que leva a criação por hobby mesmo, ou por profissão, ou quer realmente ter algumas aves diferenciadas, ou quer ter um posicionamento mais interessante, cara, investe num casal de rosela. E não tô fazendo mexer, não tô querendo te vender esse casal, não. Até porque esse casal já tá vendido lá pro Rio de Janeiro. Grande abraço, meu amigo Fábio aí do Rio de Janeiro, que abraçou esse casal. É só pra você ter uma noção do que é a rosela. É só por isso, essa apresentação. Vamos ver mais bichos? Vem comigo. Os mais populares do mundo. E eu arrisco a dizer pra vocês que é uma das mais comerciais também. Se você é um cara que tem aquele viés comercial, aquele espírito empreendedor, e quer levar isso como uma realidade pro ramo das aves, e o canário te interessa, tá aqui uma opção interessante. Enquanto... Vamos lá. Vamos ver uma conta rápida aqui. Enquanto eu vendo cinco canários brancos, por exemplo, branco, que não é ruim de venda, é bom pra vender também, eu vendo uns 20 desse aqui. Então, pra quem é bom de matemática, faz as métricas aí. Tá? Mas é uma das aves que mais tem saída. Canário vermelho mosaico. Até porque esse dimorfismo aí também dele, esse dimorfismo aparente, já facilita a vida, né? Você vai ver essas marcações aí de face, já configuram os machos, e os que não têm essas marcações, configuram as fêmeas. E a gente tem essa alegria nesse canário. Tanto nesse, quanto no amarelo mosaico. Vocês já viram o amarelo mosaico? É tipo esse. Só que, ao invés de ter esse vermelhinho laranjado aí, é um amarelo entendo. Uma das aves bem interessantes. E aqui tinha o fofo que todo mundo gosta, né? Olha lá, tanto que é fofinho, né? Vem, menina, vem me dar as boas-vindas. Olha lá. Ih, que simpático que só. Deixa eu vacilar com a minha mão aqui pra vocês verem. Tanto que é divertido, olha lá. Ela tá olhando pra minha mão. Vem? Me dá as boas-vindas. Galera, essa aqui é uma fêmea, e sabe lá por que motivo ela me odeia. Ó. Eu outro dia testei, né? Falei, vou deixar, vou ver se ela brinca. Sai o sangue do meu dedo, velho. Ela pegou assim, nesses cantinhos assim da unha, e torou o pedaço. E super simpática ela. Ó. Tá vendo? Toda tímida com a câmera. Esse aqui é o periquito forte, pra quem não conhece, é um dos menores cetacídeos do mundo. Faz muito sentido pra você fazer a criação assim. A gente tem aqui uma gaiola, por exemplo, 70 centímetros. Atende tranquilo a criação deles. Ou criar no dedo, criar manso. Pegar filhotinho, tratar ali na papinha, e ter um dos melhores pétalos aí. Super dócil quando manso. E super arisco, né? Quando criado pra reprodução. Quando a gente não tem esse contato ali, na criação, com esse fim. Então, tá aqui. Pequeno corpus. Essa é a fêmea, o macho aquele lá. Mas, sabe como é que eu sei? Só de bater o olho, igual você tá olhando aí. Tá vendo? Tem umas marcaçõezinhas de azul mais intenso. Quer seja na faixa, ou quer seja na asa. E quando ele voa, você vai ver que o dorso fica um pouquinho mais azul que o normal. Não sei se a nossa super câmera aqui vai captar isso. Mas, talvez, dê pra ter essa noção. Agora vai ficar um ponto aqui interessante. Tá vendo que no fundo ali é mais azulado? Não sei se sai pra vocês. E a fêmea já não tem isso. Tá vendo? Marcação na faixa não tem. Isso via de regra. Mas tem ali o branco, e o amarelo, e essas cores de linha hino, essas cores de olho vermelho. Pode mudar, tá? Essa regra aqui atende as aves de cor mais preenchida sim. Cor preenchida, e a gente consegue ter aí com tranquilidade essa distinção, né? Esse dimorfismo aí sexual. Vamos ver mais bichos? Vem comigo. Já desse lado, Head Humped. Dá uma olhada aí. Eu falei até bonito agora, né? Head Humped. Deveria ter falado Head Humped. Igual a nossa turma brasileira que fala, né? Tá tudo bem, tá? Tem que entender que bicho que é esse. Esse aqui, um dos citacídeos aí mais populares dos últimos três anos. Inclusive, a gente teve uma queda, assim, agora falando de negócio, significativa no mercado dessa ave. A gente teve um percentual aí de pelo menos 20% de queda no volume de demanda mesmo. Isso aí em comparação aos últimos três anos. E é um pouco estranho para uma ave deste patamar. É um pouco estranho. Mas não me sustreende muito não. Até porque, graças ao nosso posicionamento, não fez muito efeito por aqui, não. Tem muita gente que comenta que tem dado errado aí com os retos. Mas eu, particularmente, não tenho a reclamar, não. Aqui tem dado muito certo. Deste lado. Deste lado, aparecendo um uísque, né? Deste lado. Galera, aqui, diamante mandarim e rulinha diamante da cabeça pelada. Por que que essa rulinha tá assim, Marcelo? É mutação? Não, tá, gente? Não vai vacilar achando isso aqui é mutação, não. Tá, pelo amor de Deus. Normalmente, isso aqui ocorre... Quando você tá criando só a rulinha diamante, quase sempre é causado por algum fungo, alguma coisa assim. Aqui, no caso, a gente tem os vilões aqui dessa situação. Deixa ela aparecer de novo. Acho que ela não vai subir de novo. Lá pra baixo. A gente tem os vilões que são os diamantes mandarim. Cara, esses bichos... É uns bichos abençoados. Eles ficam puxando pena das outras aves, principalmente se for de espécie diferente. Se não tiver de espécie diferente, às vezes eles puxam deles mesmos. Você vê que não é raro você encontrar num voador um ou outro diamante mandarim todo despenado. E eles fazem isso com um motivo. Como é uma ave de reprodução de índice alto, eles... É tendencioso a reproduzir praticamente o ano inteiro. Todo tempo, todo tempo, todo tempo. Então, você coloca, por exemplo, um lugar igual a essa e não coloca ninho, automaticamente eles ficam tentando montar o ninho deles. E sai puxando a pena das aves que vê pela frente pra fazer isso. Pelo menos assim. É a consciência que eles têm de montar o ninho. Isso não é prático. Então, isso aqui pra você ver. Tem dois dias que a rolinha tá aqui. Aí eles já puxaram as penas dela. Tá vendo? E aí... A tendência agora... A gente vai fazer essa separação hoje ainda. Mas é pra vocês terem noção de como é que é. Você precisa saber. Você precisa ter orientação pra mexer com as aves. Porque muitas das vezes você fica perdido. Às vezes acha que até precisa de algum medicamento. Alguma coisa. Quando se é só uma questão aí de organização. E aqui é um fator simples aí que vai resolver toda a situação. Tá? Vamos ver mais bicho. Eu não vou nem cortar. Aqui em cima as rolinhas diamantes. Tá vendo? Algumas aqui em muda. Hoje a gente tem... Acho que deve ter umas 15 aqui no máximo. Uns outros aqui. Uns periquitos australianos. E eu vou deixar vocês me disserem que mutações são essas. Né? Vocês que são bons aí com os australianos. Fala comigo. Vou dar um crédito aí pra vocês. Que mutação é essa? É Texas? É... Não. Eu já cantei a pedra, né? Dá uma olhada. É isso. Eu queria agradecer você que ficou comigo aqui até o final. Você que chegou aqui por agora. Seja muito bem-vindo. Lá no Instagram eu faço sempre caixinha de perguntas lá pra esclarecer as dúvidas de vocês. A gente tem uma comunicação mais direta. Marcelo, eu quero comprar alguma ave. Eu quero saber como é que faz e tudo. Tem uns links aqui na descrição. Mas um dos principais canais aí de contato vai ser o Instagram e o WhatsApp. Então tem o canal do WhatsApp também que eu vou atualizando diariamente o que que tá rolando aí de disponível na loja. Até por causa da demanda. Hoje a gente atende o Brasil inteiro e alguns países aí limítrofes aqui, né? A gente tem uma realidade aí de demanda bem alta. Então tem que tá ligado aí pra tá por dentro do que você pode ter acesso. Então muitas das vezes não dá tempo de postar nas redes sociais. É só lá no canal do WhatsApp mesmo. Estão todos muito bem convidados pra lá. Tá bom? Meu, muito obrigado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.